Gente, hoje vocês são meus convidados para conhecer esse espaço incrível que é a Confraria Viver a Vida. A Confraria Viver a Vida que recebe o nosso idoso com maior competência, com maior carinho, com maior profissionalismo. E o Márcio está me esperando aqui, na entrada. A gente está entrando, estamos na Marquinhos Gama. Vou botar minha máscara, porque aqui não entra sem máscara. Tudo bom? Vamos aos protocolos. Pois é, vamos lá. E aqui é a Viquelma. Isso. Tudo certinho, cara. E um pouquinho de álcool. Isso aí, ó. Aproveitar e botar um pouquinho aqui também. Não, e tem que ter mais cuidado do que nunca, não é, Márcio? Sem dúvida. Nessa época de pandemia, a gente tem que ter bastante cuidado. Estamos sempre respeitando os protocolos. Tenham conosco. Sejam bem-vindos. E aqui, ó, gente, nós temos o alvo de entrada, que parece uma casa mesmo, não é, Márcio? Esse é o conceito que a gente tentou passar. E essa é a ideia, não é? Uma ideia de casa, não é? Perfeitamente. Para a pessoa chegar e se sentir como se estivesse na própria residência, não é? Exatamente. Bem ambientada, não é? É, bem ambientada, super aconchegante. Então, aqui do lado nós temos a administração, não é? Temos o nosso escritório, não é? Onde nós recebemos os familiares, não é? Sim. Aqui nós temos uma sala de convívio dos idosos. Bem ampla, arejada. Exatamente. Aqui nós temos o refeitório, não é? Aqui nós temos o refeitório, nós passamos por uma reforma completa nessa residência, tá, Carmen? E conseguimos equacionar nesse centro da residência o refeitório, tá? Aqui nós conseguimos colocar todos os idosos para as refeições. Vamos para onde agora? Vamos para a cozinha. Olha, gente. Essa cozinha aqui, ela é muito linda e muito ampla. Exato. E aqui são preparadas as comitinhas. Todas as refeições, né? Idosos, todas balanceadas, não é? Exato. Nós temos acompanhamento de nutricionista aqui dentro da clínica, né? E nós conseguimos trazer, dentro desse conceito de casa, a cozinha para o coração da casa, né? Aqui a gente consegue direcionar... Ela está no centro de tudo, não é? No centro de tudo, exatamente. E como uma casa que funciona, não é? Perfeito. Vamos então para a outra parte que... Vamos agora, vamos visitar aqui a nossa parte externa. Essa parte externa aqui é um presente para os idosos, não é? Temos um mega espaço aqui, na verdade. E até para os familiares, quando vêm visitar também, não é? Sem dúvida. Vamos lá para cima, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Aqui o quanto bate sol, porque eu acho que é muito importante a gente... É uma área bem ampla, né? Para a minha ensolarada também. Temos bastante sol aqui nessa região. Que espaço mais gostoso. Nós tínhamos uma piscina, cobrimos com esse deck para colher espaço fora. Vamos entrar, espaço de convivência. Isso é para pegarem um solzinho no verão, não é? Posterior à pandemia, a nossa intenção é que isso aqui lote bastante, né? Com o convívio dos familiares também. Daqui a pouco, né? Festinha de Natal, né? Tomara, tomara que já dê, né? Tomara. Mas nem que o familiar, nem que o idoso receba só o seu familiar, não é? Perfeito. Ele tem como usar a área externa também, não é? Essa parte externa, sem dúvida, Carmen. Vamos lá? Bom, gente, hoje vocês conheceram essa parte de baixo, não é? A parte terra da casa. Na semana que vem nós vamos mostrar para vocês os dormitórios, conhecer um pouco mais da dinâmica da casa, não é? Exato. Toda a parte funcional, né? Que fica no pavimento superior. Temos também um elevador, que a gente depois vai mostrar também, né, Carmen? Que é onde a gente faz todo o manejo dos idosos, né? O principal, gente, é a gente saber que o nosso idoso está aqui seguro, em casa, não é? Exato. Cercado de muito profissionalismo, de pessoas muito capacitadas para ter os seus dias, assim, muito mais felizes e mais tranquilos. E isso traz muita tranquilidade para os familiares também, que podem trabalhar, descansar, sabendo que o seu idoso está muito bem. Cuidado, né? É isso aí, Marta. Parabéns mais uma vez, viu? E semana que vem a gente volta direto aqui da Confraria Viver a Vida.